Mãe, eu posso ir brincar? Não! Agora é hora de você tomar banho! Eu não quero! Vai ali, ó! Ali naquela caverna tem uma bola que eu deixei de presente pra você! Olha lá a bola, filho! Vai, joga ela ali na água! Não! Por que não, filho? Então vem aqui, Márcio, brincar comigo! Bola! Bola! Não! Não! Hum... Mamãe! O que foi? Você não gostou da bola que eu comprei pra você? Eu gostei, mas ela caiu na água! Ela brinca pra mim? Vai lá, filho! Brinca na água! Não, eu não gosto de água! Eu não quero me molhar! Poxa, mas você precisa tomar banho! Olha só! Já tá até saindo fumaça verde de você! De tão fedorento! Não! Eu tô com frio! Frio? Nesse sol aqui? Tá, eu vou fazer uma mágica de mamãe! Tá bom! Alacabim! Alacabum! Sove aqui em cima do teu bumbum! Ah, mamãe! É! Deu certo, meu feitiço! Que algo gostoso! Meu filho, eu te falei! O banho é refrescante! Você tira toda aquela sujeira E suas energias são renovadas! Tá gostando desse banho? Sim! Agora eu vou lá pegar a bola! Boa! Vai se divertir, filho! Bolinha, bolinha! Você vai pra lá! Porque eu gostei de você! Olha que demais! Mamãe, eu vou levar a bola aí! Vai, filho! Deixa eu ver se você consegue descer com a água por ela! Olha! Estou tão feliz te vendo na água! Está sendo um momento relaxante, não está? Estou sendo um momento relaxante! Gente, toma banho! Trouxe a bola! Mamãe, cuidado! Mas batei você! Ai, filho! Não jogue em mim, não! Tomar banho é bom demais! Eu vou jogar sim! Vou jogar no titio! Pronto, filho! Agora você já quer sair do banho? Não! Ah, você aprendeu, né? É importante... Aprender o quê? Que é importante tomar banho todos os dias! Lavar bem os pezinhos, as orelhinhas, o bumbum... O quê? Todo dia! Eu quero todo dia! Viu? Porque você já está se sentindo renovado, né? Renovado! Isso mesmo! O banho é bom demais! Agora, filho... Mas, mamãe, essa água está meio fria! Vai lá embaixo nas cachoeiras! Você vai adorar tomar um banho de cachoeira e pegar um peixinho! É verdade! Eu amo peixe! Ai, você vai escorregar por aqui! Uou! Onde vai parar esse lago? Aqui não tem peixe! Eu estou dormindo em mim, mas eu estou embaixo da água! Então, vem pra casa! Que a vovó fez a janta, você come e depois vai dormir! Ah, mas eu quero brincar na chuva! Não! Só volte aqui antes pra eu tirar esse feitiço! Mas, isso eu vou fugir! Ah, deixa esse feitiço! Tá legal! Então, vai lá mostrar pro vovô e pra vovó! Eles vão ficar felizes com você! Mas, eu vou molhar a casa deles! Não tem problema! Depois a mamãe limpa! Tá bom! Vovó! 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 Ai, meu... Ai, você está molhando a minha casa! Vai pra fora! Mamãe! O que foi, filho? Ela brigou comigo porque é a tamanha da casa dela! Ah, tudo bem! Eu vou desfazer o feitiço e logo, logo você volta, ok? Tá! Então, tchau, tchau, pessoal! E até o próximo episódio! Tchau, tchau! Já voltou lá todo mundo! Cristopinho, olha pra mim! Você está aprontando alguma coisa? Não! Ah, você está bem de boa hoje pelo mundo do Super Bear, certo? Ai, menino bonitinho! Sua mamãe vai ficar contente de ver você com bom comportamento! O que você vai fazer hoje? Eu não vou fazer nada! Como não? Ei, quer ver uma coisa? O que foi, Tristopinho? Seu feio! Tristopinho, o que foi isso? Seu feio! Ei! Você quer ver uma coisa que eu vou fazer? É claro! Eu sou médico e gosto de ver tudo! Ai, que peito fedido! Sai daqui, seu podre! Ei! Quer ver uma coisa? Não! Você está fedido! O que aconteceu? Tristop! Ei! Quer ver uma coisa? Eu quero! Eu sou bem curioso e gosto de ver as coisas! Bom! Ai, credo! Ei, você quer ver uma coisa? Não! Eu acabei de ver o que você fez! Tristopinho, se a mamãe te ver, você vai para o castigo! Ali, tem um ladão! Ih, cuidado! Se ele é bandido, ele é do mal! Ele pode te machucar! Eu sou peleloi! Quer ver o que eu faço? Ei! Claro! Oh, menino feio! Mal educado! Ei, você quer ver uma coisa que eu faço? Não! Zarpa daqui! Eu te pego, menino! Tristopinho, você está brincando na cara do perigo! Sim! Ei, ei! Quer ver o que eu faço? E aí, cara? Eu quero ver o que você faz! Mostra para mim! Oh, não! Ih, c... Ai, que nojo!